Olá amigo orquidófilo, eu tinha prometido que ia fazer o vídeo da rega, então você pode acompanhar o vídeo do ambiente e você vai entender agora um pouquinho porque do ambiente, porque eu citei essas coisas antes de fazer esse vídeo então agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre o substrato, agora a gente vai juntar o substrato, os vasos e a rega então sai daí, você está no canal Orquídeas em Ação e aqui você é sempre bem vindo Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas para ver, mais que a imaginação, muito mais Vou mostrar para vocês essa palenópolis que já está um pouquinho passada do tempo mas que está sendo aqui cultivada com vaso plástico naquele mix que eu mostrei para vocês inicialmente quando eu fiz aquele vídeo lá Então um mix de carvão com pinos, brita e tal No meu cultivo vocês percebem que as folhas dessa planta estão muito bem, elas estão firmes, sadias Então nada impede de você cultivar esse gênero que necessita de mais umidade com pinos ou com tronco, nada impede, desde que você entenda que quanto mais seco, mais regas você deverá fazer Então ela pode ser cultivada no mix, ela pode ser cultivada num tronco, ela pode ser cultivada em cachepô Então eu vou mostrar para você também esse mesmo gênero também plantada em cascas de coco e também no esfagno Essa planta eu ganhei de presente de uma amiga, fui presenteado e ela veio num vaso plástico, como vocês podem ver, com chips de coco Pode ver que só tem chips de coco nesse substrato aqui Então o que acontece inicialmente é que o pinos de coco, fibra de coco, todo esse material, ele é um material que a água passa muito rápido por ele Então ele tende a não segurar a umidade, com isso me obriga a regar mais Então esse substrato também pode ser ideal para o seu uso, desde que você entenda que ele seca mais rápido e que você deverá fazer mais regas As pessoas me perguntavam, Fábio você não chegou a falar sobre o chips de coco no seu vídeo de substrato Eu não utilizo, muitos amigos e muitas experiências que nós fizemos com chips de coco, cascas de coco, aqueles cocos mesmo né, tratados e tal Se mostra a primeiro momento um enraizamento muito interessante da planta, realmente muito interessante O problema é que depois de um ano a gente percebe que as raízes passam a queimar e a planta passa a definhar Então eu não sei se você amigo orquidóforo de algum tempo já teve essa experiência Então eu não posso falar para vocês, eu não queria estar mostrando para vocês, de repente incentivando vocês a utilizarem um chip de coco no substrato ou no mix de vocês Sabendo que as experiências que nós tivemos aqui não foi legal, não foi boa, então por isso não recomendei Bom, essa farianópsis, ela está sendo cultivada também no vaso plástico, como os outros dois que eu mostrei para você, perdão E ela está em musgo, como você pode ver, o esfagno, tá? Então aqui só esfagno, toda ela está sendo cultivada em esfagno Conseguiu perceber que com o mix, com o chips de coco e também com o esfagno, floresce e vegeta do mesmo jeito Psicopsis papilio, uma planta que vocês podem perceber está plantada num tronquinho, né? Então ela foi plantada num tronquinho e floresceu Nesse caso, é pior ainda do que as plantas que eu mostrei para vocês, no caso das farianópsis Porque são plantas que necessitam de mais umidade devido a estar no tronco Então não que o gênero exija estar úmida Mas como a água passa muito rápido, eu não posso fazer, por exemplo, uma rega hoje e depois de amanhã uma outra Deve ser diariamente, para que assim essa planta possa ser hidratada e poder florescer bem dentro de um cultivo ideal Então, como que eu devo fazer a rega, Fábio, na minha planta? É por isso que normalmente você se confunde quando você vê as informações, né? Gente falando, ah, pode regar todo dia Não, você deve fazer uma rega por semana É muito comum você ver pessoas orientarem você, quando você inicia o seu cultivo A ter um processo universal para você tratar das suas orquídeas, né? Principalmente catleias Ah, você vai levar, como que eu faço para levar essa catleia? O que eu, quais cuidados eu dou a ela? E você normalmente é orientado a, ah, faça uma rega por semana Uma planta que não gosta de água Então isso é mito As orquídeas adoram, adoram água A questão está em você entender o substrato Nas três situações das falenopsis que eu mostrei para vocês O chips de coco, ele tende a água a passar, tá? E nesse caso, nesse substrato, como o vaso plástico segura um pouco mais a umidade Poderia ser uma rega Dia sim, dia não Já naquele mix que eu tenho Que envolve pinos, envolve carvão, pedras, esfagno Poderia ser a cada dois dias No esfagno, duas na semana E olha lá Você deveria ver sempre a necessidade através do substrato Secou, molha, essa é uma dica Que sim, essa sim é universal Substrato seco é sinônimo de água Porém, quando você planta, por exemplo, em troncos Se você não der o devido tratamento em regas diárias Para qualquer que sejam as espécies Ou gêneros que você possui Essas plantas tendem a definhar Tendem a desidratar Com isso tem um sofrimento enorme Em florescer e também se desenvolver No onde você plantou Algumas plantas são fáceis de identificar se estão precisando de água Por exemplo, essa que estão segurando Perceba que essa planta está murcha Então, temos que regá-las Mas e com as orquídeas? Como a gente pode identificar que ela está precisando de água? Sintomas de falta de água nas orquídeas Perceutus bulbos enrugados Folhas amareladas ou enrugadas também Bom, gente, como o Mateuzinho falou para vocês Quando a gente percebe que a planta está bem hidratada São quando elas estão com esse especial do bulbos Dessa forma aqui Cheios e de forma que não estão enrugados Isso é uma percepção de que a planta está adequada Dentro do seu cultivo e também com as regas bem realizadas Mas nem sempre é assim Você pode imaginar que amarelamento de planta De folha, de orquídea, como o Mateuz mostrou Possa se tratar problemas de coxinilha Coxonilha faz isso Pulgão faz isso, causa amarelamento Excesso de sol faz isso Mas falta de água também Então você deve ficar preocupado Sim, todas as vezes que você vê a planta enrugando demais Os seus pseudobus O que é pseudobus? Pseudobus é essa canela que leva ela até a folha Isso aqui é o pseudobus Então quando essa canela dela ficar totalmente enrugada Como você viu uma planta que o Mateuz mostrou para vocês Significa que a planta está com falta de água Isso não quer dizer que você deve molhar ela agora De tarde, amanhã, cedo Não faça isso Você vai perder sua planta Quando você quer reidratar a sua orquídea Você deve fazer isso Aumentando devagarosamente As regas que você faz na semana Então se você fazia uma rega na semana Passe a fazer duas Depois você passa a fazer três Até que você perceba um desenvolvimento melhor Lembrando, os pseudobus que já estão bem ressecados Dificilmente vão ficar como esse Mas quando você perceber que uma nova brotação vir E ficar dessa forma Significa então que você corrigiu o problema de rega no seu orquidário Bom gente Mostrar para vocês Que as orquídeas vegetam No meu orquidário, no meu espaço Tanto os invasos plásticos Ok? Então você vê que o enraizamento dela é perfeito Tá? Tá crescendo, se desenvolvendo bem Em vaso plástico Aqui nós temos uma epidendro Pseudo epidendro Que está se desenvolvendo em cachepô Como você pode ver o enraizamento agora A nova brotação Que está por vir aqui Tá? No vaso de barro Então tá aqui Uma planta crescendo Uma planta crescendo, se desenvolvendo Enraizando Com mix de substrato Qual que são as diferenças então? Vocês conseguiram perceber Que por exemplo aqui Eu tenho madeira Que seria o cachepô E esfagno na parte de baixo Somente isso Tá? Aqui eu já tenho um mix Nesse vaso de barro eu tenho um mix Com carvão Com casca de pinos e tal No vaso de barro A questão é que Bem aqui na parte de baixo Desse vaso Tem um pouco mais de esfagno Devido a Esse tipo de vaso Consumir Ele absorve muita água Também seca mais rápido Tá? Então ele é uma boa Uma boa pra você Ter no seu cultivo Porque se você mora Numa região quente como a minha Ele tende a ser Um vaso que é mais fresco Ele mantém mais frescor Nas raízes das orquídeas Porém ele também seca rápido Assim como o cachepô Não como o cachepô Porque o cachepô seca bem rápido Então a água passa Imediatamente e seca Então agora eu vou esclarecer Um pouquinho disso pra você Bom, como vocês podem ver Esse lado do meu orquidário Eu preparei Eu quebrei o chão Que era Que era todo cimentado Ficou na terra E eu coloquei Pedra brita Número 2 Ok? Então Quando eu Faço uma rega Aqui no meu espaço Nas minhas plantas No dia seguinte Ao invés de eu molhar Novamente as plantas Ou os vasos Eu venho Molho por exemplo As plantas de tronco Aquela que eu falei Que eu tenho a necessidade De molhar todo dia Acima de mim aqui Tem as bandas Como vocês podem ver Que tem uma necessidade De umidade E dessa forma Eu molho também O chão Fazendo com que a umidade Relativa no ar Seja alta O suficiente Para manter As orquídeas Que eu tenho Que tem a necessidade Dessa umidade Muito bem Já desse lado Do meu orquidário Eu tenho um espaço Que é o chão Como vocês puderam ver Nesse lado aqui Eu mantenho Por exemplo As de vaso plástico Cartleias Porque é um ambiente Que é menos úmido Do que o espaço Que eu tenho Que eu mostrei para vocês Que eu fiz com pedra brita Para fazer com que Eu pudesse molhar lá E deixar úmido Isso não significa Que eu não precise Molhar esse espaço E é por isso Que agora eu vou falar Um pouco com você Sobre ambiente Depois de mostrar Essas duas situações Que você pode acompanhar aqui Você deve se preocupar Com o ambiente Quando você pensar Em substrato E nos vasos Que você vai utilizar Você precisa entender Que antes de começar Um cultivo Você precisa De ambiente Qual é esse ambiente Você tem um corredor Esse corredor Que você tem O sol passa lá Em algum momento Como que funciona isso Ele é úmido Ele é quente Ele é seco Mas Fábio Eu preciso molhar Todo dia Quando eu tenho um chão O meu chão É igual esse Que você mostrou Que não tem as pedrinhas É um chão Como é que eu faço Para umidificar isso Até mesmo Água de máquina Gente Vocês podem soltar Para correr O Nenê e eu Já fizemos um vídeo Falando sobre isso Aquela água que sai Da tua máquina Você pode deixar escorrer Vai manter O ambiente úmido A umidade relativa Do ar é isso Então a grande maioria Das orquídeas Precisam de um ambiente Que seja de 60 A 70 Depende muito Das orquídeas Até 90% De umidade Então como a gente Tem muitas espécies Dentro do nosso orquidário Certamente O nosso ambiente Vai ser favorável Para umas E desfavorável Para outras E isso Você vai poder corrigir Com seu olhar Clínico Crítico Para que você possa Estar acompanhando Crescimento Desenvolvimento De alguns gêneros E de espécies Que você quer possuir Ou que você já possui Para entregar Para essa planta Um cultivo adequado E que seja Para ela O melhor Para o seu desenvolvimento Crescimento Até a parte do florescimento Que vai te deixar feliz Bom Como esse é um assunto Muito extensivo Eu vou parar o vídeo Por aqui E vou voltar Fazendo um outro vídeo Tratando do mesmo assunto Para ficar bem explicado Então se você está gostando Você não pode perder o vídeo Que vem a seguir Deixe o seu like Compartilhe os vídeos E me ajuda A ajudar você Beijo Tchau Deste rio a fluir É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e a emoção Pela fé e o amor Vou até encontrar O nosso caminho Neste ciclo Neste ciclo Sem fim Tchau 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 Tchau